A minha participação era de bisbilhoteiro, porque na casa do Marcinho ali ficava até tarde tocando as músicas, não sei, gravadas, discutindo quem ia tocar, quem não ia, mas eu ficava mais ali de coisa. Na verdade era uma aproximação que eu comecei a ter de chegar perto do Bituca, porque o Bituca é a pessoa mais original que eu conheci na minha vida. Fora eu já respeitar, porque quando eu vi as músicas dele eu já sabia que o negócio era sério demais, uma coisa diferente de tudo. O Bituca em si era uma pessoa muito original, o jeito que falava tudo diferente, o jeito dele fazer humor, qualquer coisa, aquilo me deixava meio, sabe, eu sou uma insignificância para chegar perto desse cara. Mas ele muito gentil, como sempre, um dia me fechou num quarto, pegou violão, tocou uma música para mim maravilhosa, pediu para eu tocar uma música para ele, que eu tinha feito com o Marcinho, aí eu toquei, fui desinibindo. Mas ele é que foi fazendo tudo, porque eu era um verdadeiro jacu perto dele, entendeu? Se eu tivesse perto dele eu tremia igual uma vara.